Aí está a notícia que eu coloquei hoje de manhã, né? Ontem eu vi a notícia do IBGE cancelado e hoje de manhã, então, o descancelamento do IBGE ou não? Foi cancelado com a Sebrasp, eu não sei a questão, né? Venci o contrato ontem, descancelaram o contrato com a Sebrasp e agora fizeram um novo, estão em busca novamente de uma nova empresa para fazer o concurso. Então, eu acredito que o censo vai se realizar, tá? Eu tinha colocado que provavelmente o censo não se realizaria, mas nós temos então a notícia agora de manhã, né? De que o concurso IBGE, após o cancelamento, o governo libera crédito suplementar, ok? Então, nessa terça-feira, 19 do 9, tá? O governo publicou a lei 14.223, 2001, que traz a liberação do crédito suplementar para diversos órgãos do Executivo e a realização de censo demográfico, tá? De acordo com a lei publicada no Diário Oficial, foram liberados 2.082 bilhões, sendo 35.657.000 para a realização do censo. Veja detalhes, clicando aí, tem uma imagem aqui no site, né, do Direção Concurso, tá? Então, além do censo demográfico, agropecuário e geográfico, a verba será destinada a programas de fomento ao setor agropecuário, ao funcionamento e gestão de instituições hospitalares federais, ao desenvolvimento de política de segurança pública, tem várias questões aqui, tá? Mas é interessante aqui que a liberação da verba suplementar acontece para o IBGE, um dia após o cancelamento com o Sebrasp, ok? Com mais de 200.000 vagas. Então, não vai ocorrer o concurso com a Sebrasp, então as pessoas podem pedir a devolução da taxa de inscrição, né, como a gente falou, mas então tem verba para o concurso, para fazer esse concurso, né? Então, nós temos ali que provavelmente, então a partir de agora, tendo essa possibilidade de verba, de que vai ter um concurso aí em 2022, não sei agora como que vai ser a contratação, como que vai ficar os trâmites, então aguardamos e vamos colocar aqui no canal. Os salários não são muito altos, né, porque é temporário até, mas o salário valeu de 1.700 para a gente, e 2.100 reais de recenseadora, dependendo do cargo e a carga horária, somados ainda o valor de 458 reais de auxílio alimentação, tá? Os profissionais deveriam atuar, né, seria do dia 1º de agosto a 31 de outubro de 2021, quando seria realizado o censo. Então, olha, o censo não foi realizado de 1º de agosto a 31 de outubro, então é agosto, setembro e outubro. São três meses de contrato nesse concurso. Então, basicamente, é uma notícia, uma informação, mas é basicamente um concurso ali para você trabalhar alguns meses para ajudar a fazer o censo. Acho que você presta mais um serviço, né, para a sociedade do que realmente, ah, vou passar num concurso, vou ganhar um dinheiro. É um bom dinheiro, é um dinheiro legal, mas tipo, para a maioria de quem está empregado, não vai fazer esse concurso. Então, novamente aí, desfazendo o cancelamento, tem o cancelamento, mas tem a verba para que seja contratada outra empresa, e provavelmente vai se realizar o censo 2022, ok? Um grande abraço e Deus em controle sempre.